Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Ah, coração, minha paixão Solta o mais que emoção Choro por amar você Choro por cuidar de você Amo mais que tudo nessa vida Abra o coração É a emoção Abra o coração Entre sonhos e amores Não tem mais Eu me lembro de você demais Entre amores e as dores Eu sei que é assim Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre sonhos e ilusões O seu povo é bathrooms Me emocionante Mo生 Me emocionante Obrigado.